Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo pra vocês, vídeo de hoje parece mentira, mas não é. Bancos estão à procura de trabalhadores como você que esqueceram, entre aspas, grana de PIS e FGTS na conta. É isso mesmo, é muita grana disponível e você vai saber agora direto, não tem vinheta, não tem nada, se você está na lista pra receber essa grana extra que eu tenho certeza que vai ser muito bem vinda pra você. Já vou te convidando a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação se você é novo por aqui, pra que você não perca nada dessas notícias. Olha só, notícia fresquinha, trabalhadores tem 4,8 bilhões, é muita grana, pra receber de FGTS e PIS e nem sabem, olha só. Vou mostrar aqui pra vocês como vocês consultarem o conforto da casa de vocês, se vocês tem direito a essa grana. Fica até o final do vídeo que eu prometo que é rapidinho. Olha só o que diz a matéria. Os bancos atualmente contam com mais de 4,8 bilhões de reais esquecidos e que não estão sendo movimentados. E o pior de tudo é que os donos desses valores, que são trabalhadores, nem fazem ideia que esse valor está lá pra receber. Afinal, que valores são esses, Fernando? Os valores que chegam a 4,8 bilhões possuem três origens diferentes, sendo elas a bônus salarial, PIS-PASEP não sacado, contas inativas de FGTS, que há pelo menos 3 anos não tem depósitos, causas ganhas na justiça, que geraram indenização ou que foram corrigidas e não foram resgatadas. Os valores estão parados, esperando apenas que os donos possam resgatar. No entanto, muitos desses donos nem sabem da existência dos valores, justamente pela falta de informação. Por isso que eu já peço que você compartilhe esse vídeo com seu pai, sua mãe, seu avô, seu vizinho, pra que muita gente vai ser ajudada por essa notícia. Vale lembrar que, mesmo que os donos tenham falecido, os herdeiros possuem total direito de resgatar o que não foi retirado pelo trabalhador em vida. E como resgatar esses valores? O valor, que é superior a 4,8 bilhões, já está disponível para ser resgatado, não sendo necessário aguardar nenhum calendário ou prazo para resgate. Vamos então entender como retirar os valores disponíveis. No caso de PIS-PASEP, com relação ao bônus salarial PIS-PASEP, que não foi resgatado, o mesmo pode ser feito nos terminais de autoatendimento da Caixa, nas lotéricas e correspondentes Caixa aqui, bastando levar o cartão do cidadão e a senha. Caso o cidadão não possua cartão, o mesmo pode ser resgatado, ainda nas agências bancárias, bastando apresentar um documento oficial de identificação com foto, assim, o dinheiro pode ser recebido em dinheiro vivo, conta corrente ou poupança social digital. Os trabalhadores também podem resgatar as cotas de PIS-PASEP, recolhimentos feitos pelos patrões de 71 a 88. Esses depósitos, diferentemente do abono, deixaram de existir com a promulgação da Constituição Federal. Através disso, os titulares passaram a ter só os rendimentos anuais, mas o dinheiro acumulado ao longo dos anos ficou parado. Embora o governo tenha liberado recentemente esse saque, muitos não retiraram a quantia, no entanto, o resgate pode ser feito a qualquer momento. Ações judiciais Para os valores de ações ganhas pelos trabalhadores na justiça, chamadas de depósitos recursais, as corredorias de 24 TRTs, cerca de 3 bilhões não foram sacados, eles informaram no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. Esses 3 bilhões são pertencentes aos trabalhadores e empresas que nem sabem que têm esses valores disponíveis para resgate, e a justiça tem ido atrás dos donos desses valores. Para descobrir se você tem valor a receber, será necessário entrar em contato com o Banco do Brasil ou o Caixa Econômica Federal e perguntar ao banco se existe algum depósito judicial em seu nome, ou ainda em nome de um familiar falecido, caso você seja herdeiro. Em caso de dúvida, sempre opte por procurar um advogado de confiança. FGTS nativo Em relação ao FGTS, o governo federal divulgou em dezembro de 2016 o primeiro plano de saques de contas inativas do FGTS para estimular a economia, que foi a MP 763 de 2016. Os pagamentos começaram no dia 10 de março daquele ano, quando 4,8 milhões de pessoas resgataram cerca de 7 bilhões de reais. Logo, ainda nos anos de 2019 e 2020, o governo editou outras medidas provisórias que permitiram um novo resgate nas contas do FGTS nativo. No entanto, não é mais possível resgatar esses valores por meio de calendário extraordinário de saques, onde o resgate do FGTS volta a ser disponível apenas na modalidade saque e rescisão, a menos que o trabalhador opte pelo saque aniversário. No entanto, caso um familiar tenha falecido, os herdeiros podem resgatar os saldos tanto do FGTS quanto do PIS-PASEP. A solicitação ou saque do dinheiro acontece nas agências da Caixa Econômica Federal sem a necessidade de autorização de órgãos do governo federal. Contudo, o pedido para retirada dos recursos exige a apresentação de documentos específicos, como por exemplo, documento que comprove a morte do titular, documento de identidade do herdeiro ou dependente, certidão de nascimento ou carteira de identidade, CPF dos dependentes menores de 18 anos, Abertura de caderneta de poupança Número de inscrição PIS-PASEP NIS Carteira de trabalho do trabalhador falecido no caso, ou do trabalhador que ainda está ativo Declaração de dependentes habilitados ao recebimento da pensão fornecida pelo Instituto Oficial de Previdência Social, o INSS, ou a vará judicial indicando sucessores dos trabalhadores falecidos Cópia autenticada das atas de assembleia que comprovem a eleição, eventuais reconduções e término do mandato quando se tratar de diretor não empregado, um caso muito específico. Mas antes de você perder todo esse tempo, é muito fácil você verificar se você tem direito ou não. No site da Caixa, você vai achar esse link aqui, Caixa.gov.br barra extrato FGTS Você entrou nesse link aqui, você vai fazer o seu cadastro, se você ainda não tiver senha, coloque CPF, cadastre uma senha, clique em Não sou um robô e clique em Acessar. Você vai cair aqui nessa tela, pessoal. Aqui você consegue consultar saldo do FGTS e saldo do seu PIS sem precisar sair de casa. Se você encontrar que tem saldo aí, aí sim você vai procurar a Caixa Econômica Federal ou o Banco do Brasil para poder fazer esse saque. Então tá aqui, você vai no extrato, no caso do FGTS, não é o extrato completo. Esse daqui, extrato completo, é para fins da revisão do FGTS. E aqui no PIS também você consegue saber se tem saldo. Então, pessoal, muito simples de você fazer. Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixe no primeiro comentário fixado que a gente vai responder para você que é inscrito. Se você não é inscrito, se inscreva agora e deixe sua pergunta que a gente vai te ajudar também. Muito simples. Compartilhe esse vídeo o máximo que você puder. Deixe o joinha para o YouTube levar esse conteúdo para mais e mais pessoas porque são 5 bilhões de reais que podem entrar na economia, estão parados e as pessoas não sabem precisando desse dinheiro. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Sejam muito bem-vindos ao maior canal sobre INSS e benefícios do governo do Brasil. Sim, você está no INSS passo a passo. E se você for novo por aqui, eu quero convidá-lo rapidamente a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para que você fique por dentro de todos os seus direitos. Além do mais, aqui é o único canal onde um inscrito é tratado como VIP. Como assim, Fernando? Chegou no final do vídeo e você que é inscrito ainda tem alguma dúvida? Basta deixar sua pergunta no primeiro comentário fixado que a gente vai responder para você. Gostou? Então já deixa aquele like e vamos ao vídeo de hoje. ...benefício e fugir da demora do INSS? Conheça o INSS Sem Segredo, o novo canal do grupo INSS Passo a Passo, onde falamos exclusivamente sobre a previdência social. O link está na descrição. Venha fazer parte da nossa comunidade. Estou te esperando lá, tá bom? Música Música